A pele biológica é um fragmento de pele que a gente coleta de cirurgias reparadoras ou estéticas. A gente coleta essa pele, leva para o laboratório e no laboratório a gente mantém essa pele por um determinado período de tempo. É um tempo necessário para a gente desenvolver a pesquisa. A gente utiliza essa pele para estudar diferentes tipos de doenças ou alterações na pele humana, como por exemplo a psoríase. A psoríase é uma doença na pele onde a gente observa placas vermelhas por toda a pele do paciente e ela é causada por uma inflamação crônica. A pesquisa que nós realizamos aqui é, com a pele biológica, tentar desenvolver novos medicamentos para o tratamento da psoríase. A maior vantagem de utilizar a pele biológica é que a gente consegue resultados mais precisos do que quando a gente utilizava a pele de camundon. O que me motivou a participar da pesquisa, além de contribuir cientificamente para o tratamento da doença, eu consigo contribuir diretamente na vida do paciente. Contribuir com algo que vai efetivamente agir na vida dele. Por exemplo, mulheres, a psoríase se dá muito nas formas mais diretas do corpo, como as mãos, os pés e principalmente no couro cabeludo. Então aqui fica bem marcado. Imagine uma mulher idosa estar em um ponto de ônibus ou até mesmo dentro de um transporte público e ver as pessoas te olhando. Então contribuir, sentir isso e contribuir de forma direta com isso é o que me motivou a estar aqui. A pesquisa é realizada da seguinte forma. Nós fazemos pequenos fragmentos da pele e aplicamos uma substância que a gente chama de ativador da psoríase. Esse ativador vai simular a doença nessa pele. E em seguida a gente trata essa pele já com a psoríase com novos medicamentos, diferentes medicamentos e a gente checa se esses medicamentos estão atenuando a doença. Então, por exemplo, a gente utiliza o medicamento A, B e C e vê se o A é melhor que o B, se o B é melhor que o C, se o C teve efeito ou não. A inovação dessa pesquisa é que ninguém antes havia utilizado a pele biológica para estudar a psoríase. E o resultado do nosso trabalho gerou uma patente devido a essa inovação. Como a aluna representou para mim participar dessa pesquisa, abriu o campo de visão do curso de biologia, que é o que eu faço. Culturalmente, as pessoas associam o curso de biologia muito a que tipo de espécie aquela planta representa, que tipo de reino, qual animal é aquele. E não é só assim. Eu descobri aqui que eu posso participar de um projeto e eu posso, culturalmente, levar a cura para alguma doença ou levar um medicamento para aquele paciente que vai amenizar os sintomas daquela doença. Então, não somente a biologia precisa estar no campo do animal, no campo do vegetal, como também pode estar no campo da saúde. E não é só assim.